Muito bem, produção, coloca o Piperno aqui pra mim no nosso telão, na nossa tela aqui. Piperno, boa tarde pra você. A Bruna ficou com um pouco de pé atrás em relação a toda essa disputa de mercado que existe nessa área, justamente com esse depoimento. Eu quero saber, o que que essa disputa dentro do mercado pode afetar a credibilidade dessas acusações? Boa tarde, Paulo, colegas e os nossos ouvintes. Bom, veja bem, Paulo, da mesma forma que eu sou absolutamente contrário a tratamento precoce, eu também abomino a questão da condenação precoce. O problema é que essa questão que envolve a prevenção, ela tem sido recorrente, então as suspeitas só aumentam. Repito, eu acho que tudo isso tem que ser muito investigado, ainda é prematuro pra que se condene a empresa. Mas é evidente também que cada um que aparece por lá vai deixando novas pistas, elementos, e isso inclui até mesmo um dos sócios da Prevent Senior, que foi um dos depoentes aí na semana passada, aquele mesmo que inclusive admitiu que a empresa depois acabou alterando códigos, protocolos, o que deu ainda mais margem para que mais pessoas tivessem muita dúvida sobre os métodos, digamos, não tão ortodoxos que a empresa tem adotado nesses últimos tempos. A gente está falando de uma empresa que, entre outras coisas, ela produziu relatórios, ela produziu dados que foram depois, inclusive honestados por partidários do presidente, inclusive estatísticas, resumos de estudos que foram, inclusive, divulgados em redes sociais pelo próprio presidente da República e pelos seus filhos. E a partir disso, a gente viu, então, vários personagens daqueles vídeos que foram exibidos na semana passada e, novamente, hoje, meio que se congratulando aí do feito de terem esses dados, então, retuitados aí pelo presidente, mencionados em estudos até pelo doutor Didier Raul, a ponto de um deles, assim, num momento do auge da presunção, dizer que não, olha, estamos produzindo dados que estão mudando a história da medicina, então, precisamos realmente checar tudo isso, precisamos, de novo, fazer um pete fino em tudo. Então, era uma turma que estava embevecida, né, pelos 15 minutos de fama que lhes foram concedidos aí, naquele momento em que o presidente acabou divulgando isso. E aqui eu não estou fazendo acusação de má fé ao presidente da República, talvez ele, um notório defensor aí do tratamento precoce, tenha, de fato, no afã, na ânsia de buscar aí respaldo às suas teses, se empolgado com aquele estudo. Eu também não tenho a menor ideia se foi ou não produzido sob encomenda aí para o Planalto. O fato é que esses estudos que envolveram os dados produzidos pela Prevent Senior serviram, sim, para que o presidente, num momento de notório posicionamento político em relação a essa questão, fizesse uso deles. Então, agora, também, a gente tem que investigar se aquilo que a Prevent Senior produziu, e que foi divulgado, e que foi disseminado pelo presidente da República e por seus filhos, eram, de fato, dados fidedignos.